Primeiro eu gostaria que o senhor me explicasse quais são as mudanças desta nova fase do programa Farmácia Popular. É um prazer estar aqui conversando com vocês e eu quero dizer que a maior mudança que está ocorrendo é que nós vamos reconstruir o programa, que o programa iria morrer. O programa estava com um terço dos recursos, ele tinha caído em 60% dos recursos na programação que estava em 2022, feita para esse ano, 5 mil farmácias discredenciadas, ele se tornando um programa que é uma pérola do Brasil, se tornando um programa com forte questionamento, então a gente está literalmente reconstruindo e colocando de pé novamente o programa Farmácia Popular para garantir o acesso da população a medicamentos e a produtos que são importantes que a população tenha no seu dia a dia. São medicamentos em geral de uso contínuo, que as pessoas precisam para tratar a criança que tem asma, é quando tem problema de hipertensão, diabetes, rinite, glaucoma, osteoporose. Então eu digo que a primeira boa notícia é que o programa volta a ficar de pé, vamos voltar a reabrir o credenciamento de farmácias, vamos voltar a monitorar o programa, que ele não era mais monitorado e foi dada uma suplementação orçamentária na virada para este governo, já no esforço imenso no período de transição, onde triplicou o recurso sem o qual o programa teria morrido. Então a farmácia popular voltou, essa é uma primeira grande marca. Entrando mais nos detalhes, ele tem uma visão que prioriza a população e municípios mais vulneráveis. Então a partir de agora, toda a população beneficiária do Bolsa Família, que antes só tinha acesso gratuito para três doenças, diabetes, hipertensão e asma, agora passa a ter acesso gratuito às 11 necessidades, às 11 doenças e necessidades que estão contempladas pelo programa. Então se a pessoa tiver um problema de Parkinson, tem acesso gratuito, problema de glaucoma, tem acesso gratuito, necessidade de medicamento de osteoporose, tem acesso gratuito, rinite, tem acesso gratuito. Então isto é uma verdadeira, se a gente na verdade volta a dizer, aquela população mais necessitada passa a ter acesso gratuito a todo elenco de 40 medicamentos do farmácia popular. Um segundo grupo é muito priorizado e a nossa preocupação com a saúde da mulher é que o medicamento de osteoporose e os anticoncepcionais passam a ser ofertados gratuitamente e particularmente é o público, como no caso da osteoporose, particularmente o público das mulheres. Então houve também essa preocupação, eles eram medicamentos que tinham copagamento, se pagavam em torno de 50% do valor, eram pagos pelas mulheres e agora passam a ser integralmente gratuitos. A gente volta a reabrir o programa, o credenciamento de farmácia naqueles municípios mais vulneráveis dos mais médicos. Então aqueles municípios que têm o programa mais médico, vai haver uma priorização e abertura já imediata para o credenciamento de novas farmácias. Quarto, talvez algo mais ousado e inovador, a gente vai estabelecer a gratuidade plena também para todo elenco do farmácia popular, para a população indígena. Num processo progressivo, que começa, porque você tem que construir uma nova institucionalidade, porque não é a população indígena que diretamente vai à farmácia, nem poderia, vai ter que ser um representante, então isso muda a forma de operar do programa. E a gente começa justamente pela população Yanomami, que vai ser o piloto dessa nova modalidade e que depois vai se estender para todos os D6, os D6 sanitários indígenas do país. E como duas medidas que eu acho que são importantes da gente destacar, a gente volta a ter estabilidade institucional. O programa tinha perdido 5 mil farmácias, nós vamos recuperar de 30 mil, vamos avançar para retomar para 35 mil farmácias. O programa já chegou a atender mais de 22 milhões de pessoas, hoje estava atendendo 20 milhões de pessoas em declínio, e a gente já aumenta a expectativa para esse ano para chegar a 22 milhões de pessoas, ou seja, a gente dá uma estabilidade institucional para que o programa renasça, literalmente é isso. Perfeito, secretário. A gente tem um público-alvo muito definido do programa, que são os beneficiários do Bolsa Família. Nessa nova fase a gente tem uma extensão de atendimento para as mulheres, que a gente vai falar mais adiante, e para os indígenas, mas falando especificamente dos beneficiários do Bolsa Família. Para ter acesso a esse novo farmácia popular, ele vai precisar fazer algum cadastro? Como é que vai ser o procedimento? Como é que vai funcionar isso na prática? Na realidade, a gente vai cruzar o cadastro do Brasil Sem Miséria, do Bolsa Família, e a forma de acesso vai ser exatamente a mesma forma de acesso. Na medida em que ele tiver o cadastro como beneficiário do Bolsa Família, ele vai ter que apresentar a sua receita médica, o seu documento de identidade, e ter acesso ao medicamento como ele já teria com os outros medicamentos. A diferença é que ele não pagará mais nada. Nada. Agora, secretário, o investimento no farmácia popular acaba tendo impactos lá na frente, não é isso? No número de internações e até no agravamento de doenças crônicas, que podem ser melhor acompanhadas, não é isso? O que a gente pode dizer é o seguinte, olha, a esta fase, ao ter uma maior priorização da população mais vulnerável, e ao mesmo tempo reduzir as internações, reduzir as necessidades de cirurgia, reduzir os agravos, primeira coisa, isto é bom para as pessoas, aqui a gente não tem que ter meia palavra, é bom para as pessoas, a gente está, não é, uma pessoa que deixa se internar por asma, é uma pessoa que a gente está cuidando dela, está cuidando da vida dela, está cuidando da qualidade, uma criança que não foi internada, e que teve acesso a um medicamento contra asma, e não se internou, isso já é um ganho maravilhoso. Mas, além disso, ao a gente capilarizar o acesso a esses medicamentos, para doenças crônicas, a gente reduz os custos dos tais de saúde, a gente reduz os custos de internação, o custo do cuidado, o custo de uma vida perdida, que é dramático, e aí eu digo, o custo mesmo é para a sociedade, do nosso compromisso, de antes de tudo, defender a vida. E secretário, quantas pessoas podem ser beneficiadas, atendidas pelo farmácia popular? Olha, eu costumo dizer que a gente não tem que olhar o beneficiário só como aquele que vai pegar o medicamento, são aquelas pessoas que têm a segurança, que se precisarem do medicamento, se tiverem um problema de hipertensão, tem direito, se tiver um problema de diabetes, tem direito, se forem acometidos com mal de Parkinson, tem direito, só no Bolsa Família, 55 milhões de pessoas, passam a ter direito ao acesso gratuito, a todo o elenco do farmácia popular. Na saúde da mulher, 5 milhões de pessoas passam a ter direito, 5 milhões de mulheres, passam a ter direito aos anticoncepcionais de medicamentos para a osteoporose. E toda a população indígena, a gente vai chegando, isso como falei, é uma construção institucional que vai ter que fazer com bastante cuidado para ter segurança, mas progressivamente toda a população indígena também vai ter direito. Então, numa síntese rápida, a gente pode dizer que 60 milhões de pessoas são beneficiárias do programa. Secretário, para finalizar, como é que vai funcionar o programa para atender as populações indígenas, tendo em vista que essas pessoas geralmente moram em locais de difícil acesso, não estão nos grandes centros urbanos e estão distantes aí, portanto, de uma farmácia? A ideia é que a gente vai organizar nos distritos sanitários, nos D6, nos distritos de saúde indígena, a gente vai organizar onde um representante, onde ele vai ser responsável, inclusive, legalmente, ele vai ter como se fosse uma procuração para pegar os medicamentos na farmácia popular e poder levar para a sua comunidade. Como é um programa, como isso envolve uma mudança institucional para se adequar a esse perfil populacional, ou seja, é o Estado se adequando à população e não o Estado limitando, como se a diversidade da população fosse um problema. A diversidade da população é algo que a gente tem que respeitar, a diversidade como uma riqueza da população. Então, o Estado vai chegar na população indígena considerando as suas características. A gente começa pela população Yanomami, pegando o município de Boa Vista. Então, nós vamos criar uma institucionalidade, isso vai ser feito, nós vamos estabelecer um processo progressivo que começa com a população Yanomami como um aperfeiçoamento, a criação e o aperfeiçoamento do modelo para ser generalizado para toda a população indígena. Tá bom. Perfeito, secretário. Obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês e sempre à disposição. Obrigado. 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 Obrigado.